Olá! Bem-vindo a mais um Giro, o resumo semanal com as principais notícias do universo SBT. Vamos aos destaques dessa edição. Ex-diretor do SBT comemora o fracasso da audiência da emissora. Marcão do povo passa mal e abandona programa ao vivo. Surto de Covid no elenco de A Praça é Nossa. SBT vira fenômeno na internet. Mestres da Sabotagem com Otaviano Costa já tem data para estrear. Está no ar mais um Giro SBTista. Vamos lá? O ex-diretor do SBT Caco Rodrigues surpreendeu os seus seguidores ao mostrar que tem mágoas da emissora. No seu Twitter, ele compartilhou uma audiência em que o Fofocalizando apareceu em quinto lugar no ranking da TV aberta. No post ele disse, As pessoas colhem o que plantam e deseja aos outros. Duvido que esteja dormindo em paz e feliz. Eu estou graças a Deus. Poucos minutos depois, Caco decidiu apagar a postagem. A mensagem dele foi uma indireta alfa focalizando. Vale lembrar, que ele chegou a dirigir o Vespertino por um período curto. O apresentador Marcão do Povo passou mal durante o telejornal Primeiro Impacto de segunda-feira, 31 de janeiro. E precisou ser substituído por Dudu Camargo até o final do programa. Procurada. A assessoria de imprensa do SBT informou que ele teve uma queda de pressão. Nem Marcão e nem o Dudu se pronunciaram sobre o assunto. Com Omicron, em avanço no país, alguns humoristas do programa Praça é Nossa estão positivados para a doença. É o caso de Saulo Laranjeira, o João Plenário. Segundo o jornalista Flávio Rico, do R7, mais gente está fora das gravações, como é o caso de Marcelo de Nóbrega, o diretor do programa. A Praça é Nossa deve voltar ao seu ritmo de gravação, seguindo o protocolo de segurança contra a Covid-19 adotado pelo SBT. O SBT se transformou em um sucesso absoluto de cliques e público na internet. Mesmo sem ter seu próprio serviço de streaming, a emissora de Silvio Santos não sai do top 10 em visualizações da Netflix. Além disso, na segunda quinzena de janeiro, Carinha de Anjo chegou a ficar em sétimo lugar entre os programas mais vistos na Netflix no mundo, em atrações em outras línguas que não o inglês. Mas, é no YouTube que o SBT vai bem e se tornou o líder absoluto em público e audiência de conteúdo do próprio canal. O SBT marcou para o dia 7 de maio, a estreia do programa Cozinho Se Puder, Mestres da Sabotagem, que tem a parceria do Discovery e a apresentação de Otaviano Costa. As gravações começam na segunda quinzena deste mês e, a princípio, serão 15 episódios nesta próxima temporada. Bom, este foi apenas um resumo do que rolou esta semana no universo SBT. Até o próximo giro! Assista a mais vídeos agora! E clique no botão para se inscrever! SBTista Fanático Canal perfeito para os verdadeiros SBTistas E se inscrever! 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 Obrigado.